Música Muito bem senhoras e senhores, vamos para a primeira luta de MMA Amador, categoria 10, 57 quilos Peso Mosca, representando a academia Cícero Team Israel Foguetinho Música 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 Vamos para o anúncio do resultado oficial do vencedor deste combate o árbitro mestre Flávio o árbitro mestre Flávio Almendra interrompeu a luta 1 minuto e 12 segundos do primeiro round sendo assim sendo assim vitória por finalização guilhotina do corner azul Israel Foguetinho Valentino Música 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 Federação Flight 16, Gurgel Beat Club Edition